Galera, muita gente tá insatisfeita com as câmeras do iPhone 13, principalmente a câmera frontal. Nos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal falando do iPhone 13, eu sempre falei que é um baita smartphone e que as câmeras são boas. Porém, nos comentários sempre tem pessoas que falam que a câmera do iPhone 13 não é boa, a câmera de selfie me deixa parecendo um boneco. Tem vários comentários de todos os tipos. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês essa câmera frontal e mostrar pra vocês como melhorar essa câmera frontal pra você não ter mais esses problemas. Eu testei bastante a câmera frontal do iPhone 13 e realmente tem uma coisa que tá deixando a desejar. Quando você pega e tira uma foto, no momento que você já abre a foto na galeria, ela tá muito boa. Só que do nada o iPhone edita essa foto automaticamente e muitas vezes tá piorando a foto. Então eu vou mostrar pra vocês como contornar esse problema e vou mostrar também os ajustes que eu faço na minha câmera. E também vou te mostrar alguns aplicativos aí pra você extrair o máximo das câmeras do seu iPhone. Então galera, espero que esse vídeo ajude vocês. E eu acho também que isso pode acontecer com o iPhone 12, pode acontecer com o iPhone 11. Então se você tem algum outro modelo de iPhone, esse vídeo certamente vai servir pra você também. Mas eu tô especificando no caso do iPhone 13 é porque eu nunca vi tanto comentário falando mal da câmera desse iPhone. E eu já tava esquecendo, né galera? Deixa aquele like aí pra mim que ajuda muito o nosso trabalho. Dá só uma olhada. A gente tira uma foto e assim que a gente abre a foto na galeria, o iPhone já pega e faz uma auto-edição, né? Ele pega e calibra essa imagem pra deixar ela da melhor forma possível. Porém, muitas das vezes, essa melhor forma possível não é a forma que a gente gostaria que a foto ficasse. Geralmente, quando a gente tá na câmera enxergando aquilo que a gente quer tirar a foto, a gente quer que fique daquela maneira. A gente não quer que o iPhone edite automaticamente. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar como que eu deixo as configurações da minha câmera. E tem um outro ajuste aí que se você fizer, já vai melhorar de cara aquela edição que a Apple faz no seu smartphone. Quando você estiver visualizando a foto na galeria, você vai ver que já vai dar uma melhorada. Porém, no decorrer desse vídeo, ainda vou mostrar pra vocês como melhorar isso ainda mais. Então, fica até o final, que até o final do vídeo, suas fotos vão melhorar muito. Pra configurar a câmera, você vai em ajustes. Depois, você desce e procura aqui câmera. Chegamos na câmera. Aqui, eu vou mostrar como que eu deixo os meus ajustes. Por exemplo, aqui em formatos, eu deixo em mais compatível. Isso porque geralmente eu utilizo essas fotos e vídeos pra editar no computador. E acho que o mais compatível é melhor pro meu tipo de trabalho. Mas você pode deixar também a alta eficiência, que os arquivos vão ocupar menos espaço na memória. E você não vai perder qualidade. Aqui na parte de gravar vídeo, eu deixo 4K 30 frames. Eu não gosto de usar 4K 60 frames. Porque em alguns momentos, acredito que o HDR não fica tão bom na imagem. Em 30 frames, eu consigo o melhor resultado. Deixo aqui gravar som estéreo. Em preservar ajustes, eu deixo tudo desativado. E deixo ativado aqui também usar botão de volume para série. Isso ainda vai ser muito importante no vídeo de hoje. Então, deixa isso ativado. Aqui eu deixo ativado o grade. Coloco também espelhar câmera frontal. Aqui no caso do iPhone 13, tem essa parte de estilos fotográficos. Nessa parte, eu gosto de deixar padrão para o iPhone editar o mínimo possível essa foto. Então, vou deixar aqui usar padrão. Descendo mais um pouco, também deixo ativado priorizar captura mais rápida. E também correção de lente. Então, basicamente, configurações dentro da câmera são essas. Agora tem um outro ajuste que já vai melhorar muito no momento que você está vendo a sua foto na galeria. Já vai minimizar um pouco aquela edição automática que o próprio iPhone faz. Você vai nos ajustes, depois você desce até achar fotos. Aqui em fotos, você vai descer um pouco e vai desativar essa parte aqui. Ver HDR completo. Você desativando isso, quando você for ver suas fotos na galeria, aquela edição automática da Apple já vai ser um pouco minimizada, pelo menos na visualização do seu iPhone. Mas igual eu estava falando no começo do vídeo. Quando a gente vai tirar uma foto, a gente quer que a foto fique o mais próxima possível daquilo que a gente está vendo na tela. A gente quer evitar um pós-processamento. E agora tem algumas pequenas gambiarras que a gente vai fazer para que essa foto fique exatamente da forma que a gente está vendo quando a gente está tirando a foto. Lembra nas configurações que eu falei para deixar o botão de volume para cima para ativar o modo de foto em série? Então, por incrível que pareça, quando você tira uma foto em série, essa foto não tem pós-processamento. Você pode até testar. Tira uma foto em série e já vai na sua galeria e você vai ver que não tem aquele pós-processamento que é feito no iPhone. Principalmente aqui no iPhone 13, o pessoal tem reclamado muito disso. Então, você tirando a foto em série, já não vai ter esse pós-processamento. Porém, tirar essa foto apertando o botão de volume para cima, é legal, mas tem uma forma ainda mais prática. Eu vou mostrar para vocês. Vou tirar uma foto em série aqui para vocês verem que não tem pós-processamento. Vou tirar aqui e apertar o volume para cima. Ó, tirei a foto, foi mais do que uma. E nota que não teve aquele pós-processamento que muita gente está achando muito ruim, né? Outra forma de tirar a foto em série, que é até mais prática para você não tirar muitas fotos em série, é clicar aqui e arrastar para a esquerda. Ó, cliquei. Arrastei para o lado. Já vou ver lá. Não teve pós-processamento nessa imagem. Está exatamente da forma que eu estava visualizando no momento de tirar a foto. Beleza, você pode estar achando que isso é uma gambiarra, mas nesse vídeo eu ainda vou mostrar uma outra solução que não é gambiarra e que o resultado ainda vai ficar melhor. Porém, tem mais uma pequena gambiarra aqui que você pode fazer, principalmente para aquelas fotos que você já tem na galeria. Talvez ela foi editada pelo iPhone automaticamente e piorou. Talvez tenha como você salvar essa foto ainda. Isso vai valer para as fotos que você tirar com o Live Photo ativado. Esse círculo aqui em cima é o Live Photo. Por exemplo, vou tirar uma foto aqui, ó. Normalmente você vai ver que ela vai ter aquela edição da Apple aqui, mudou um pouquinho o contraste, mas se eu clicar nessa imagem, ela é uma foto que na verdade é um pequeno vídeo. Aí nessa foto que eu tirei com o Live Photo ativado, eu posso vir em editar. Aqui embaixo vai ter o ícone do Live Photo. Eu posso escolher algum momento desse curto vídeo e escolher como foto principal. Por exemplo, se eu quiser usar esse momento como foto principal, clico aqui. Usar como foto principal, clico em OK. E por incrível que pareça, essa foto não vai ter aquele pós-processamento do iPhone. Então essa é mais uma forma para você driblar o pós-processamento aí do seu iPhone. Agora eu vou mostrar um aplicativo que eu gosto de utilizar para tirar fotos, que eu acho que a imagem fica muito boa. A pós-edição que você pode fazer nessa imagem é muito mais ampla do que a câmera nativa do seu iPhone. E eu acho que o resultado vai agradar. Ainda vou mostrar para vocês nesse vídeo, lado a lado, a foto da câmera nativa sem mexer em nada, para vocês verem como fica. A foto da câmera nativa sem o pós-processamento contra a foto do Lightroom. Esse é o aplicativo Lightroom. Eu gosto de tirar foto lá dentro, acredito que fica melhor do que a própria câmera nativa. Vou abrir o aplicativo Lightroom e dentro dele já vai aparecer aqui embaixo, na verdade eu estava editando uma foto, vou voltar aqui para a parte principal. Já vai aparecer aqui embaixo a câmera. Então você clica nela e você já consegue tirar a sua foto. E aqui na parte de cima está escrito DNG. Você pode escolher para tirar essa foto no formato DNG ou no formato JPEG. O formato DNG vai possibilitar uma edição mais ampla dessa imagem. Ele consegue pegar mais informações, então no momento que você for editar, você vai ter mais variedade. Então vou deixar em DNG e vou tirar uma foto aqui e mostrar para vocês. Beleza, tirei a foto aqui, vou fechar. E vou depois aqui na foto na minha galeria dentro do Lightroom. Você vai acessar essa foto, mas por ela estar em DNG, ela vai ficar um pouco sobre exposta. Isso é feito de propósito para quando você for editar a foto, essa foto ter o máximo de informações possíveis. Então depois você vai ter que editar essa foto. Se eu clicar aqui em alto, já vai melhorar bastante. Dá uma olhada que já deu uma melhorada muito boa nessa foto. Se eu clicar agora em luz, eu posso mexer um pouco mais, né? Eu vou tirar um pouco dos brancos para deixar ela um pouco mais natural. Dessa forma aqui, eu acho que a imagem já ficou muito boa e vai ficar bem melhor do que a câmera nativa. Agora é só vir nessa parte aqui em cima de compartilhar, depois exportar para o rolo da câmera. Assim está salvando a nossa foto, agora vai salvar ela em JPEG, não vai ser mais em DNG. Vou tirar uma foto aqui na câmera nativa, exatamente no mesmo local. E agora uma foto na câmera nativa, sem pós-processamento, utilizando aquele modo em série. Galera, estou aqui com as três fotos. A primeira com a câmera nativa do iPhone. A do meio foi tirada com o Lightroom. E a terceira com a câmera nativa, porém sem pós-processamento. A gente dá uma olhada aqui nos ruídos. A gente percebe que a que foi feita sem pós-processamento está com menos ruído. Porém, também a imagem está com muito menos nitidez. E isso fica bem claro para a gente. Das três, a que eu mais gostei foi a do meio. Mas claro que teve um pós-processamento feito por mim, né? A gente pôde modificar ela dentro do aplicativo do Lightroom. Mas eu acho que fica bem legal. Então fica a critério de vocês. Nesse sentido aqui, nessa foto, por exemplo, eu não notei uma diferença gritante. Mas em alguns momentos, a câmera nativa com o pós-processamento automático do iPhone, em alguns momentos, ou até mesmo para algumas pessoas, pode ser que seja desastroso. Tem alguns casos que a imagem fica realmente muito ruim. Aqui nesse caso aqui, como a luz estava controlada, eu achei que não ficou tão ruim assim. Mas mesmo assim, ainda prefiro a do meio. Até comenta para mim qual das três vocês preferem. A sem processamento, eu acho que faltou uma nitidez, né? Faltou ser aplicada uma nitidez a mais nessa imagem. Agora, um outro aplicativo que você pode utilizar também é esse que chama Focus. É uma câmera também que você usa para o seu iPhone. Ela é paga, mas se você usar ela no modo gratuito aqui, já tem algumas funções. É só você clicar aqui em cima na câmera que você consegue tirar a sua foto. E ela também consegue fazer o modo retrato. Mesmo em iPhones que não tem o modo retrato, você vai conseguir esse efeito. Por exemplo, vou tirar uma foto aqui. E ela não vai ter aquele mesmo pós-processamento que tem na câmera nativa. Você pode utilizar aqui o modo com fundo desfocado, ou você pode tirar. Mas o pós-processamento dessa câmera aqui é bem menor do que o da câmera nativa. Pode ser uma boa para você que quer uma praticidade a mais do que o Lightroom. Porque o Lightroom, você vai ter que editar um pouco a foto depois. Mas a qualidade lá, acredito que fica melhor até do que aqui. Mas aqui é mais prático. Você já tem a foto aqui, você pode editar algumas coisas. Bem legal também esse aplicativo. Agora eu quero saber de vocês. Faz esse teste aí no seu iPhone. Seja iPhone 11, 12, 13, 14, sei lá. Vê se melhorou ou não. E comenta para mim que eu quero saber a opinião de vocês. Comparado também com a minha opinião. E se você ficou até aqui, solta aquele like. Que eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até a próxima.